E aí, pessoal, beleza? Bruno aqui, mais uma vez, junto com a... Josie! E aí, gente, espero que vocês estejam muito bem, muito bem. E hoje a gente queria dar uma dica aqui para vocês de como você pode melhorar a sua aula de idiomas. Tanto se você faz aula numa escola de idiomas ou com um professor particular. E... Josie, está preparada, Josie? Vamos lá. É muito importante, né? Muito importante, muito importante. Tanto eu quanto a Josie, a gente trabalha em escolas de idioma já há um certo tempo. Josie, você ensinou quais idiomas? Inglês e francês. Mas vamos, digamos que inglês e francês. Inglês e francês. Muito bom, Josie. Então, a gente vai primeiro gravar um vídeo direcionado para os alunos. E numa próxima parte, a gente vai gravar um vídeo direcionado para os professores. Que vocês podem fazer. Chega de lero, lero. Nossa, lero, lero. Que coisa antiga. Vamos lá, bora. No fundo do baú. Balançar o esqueleto. De novo lá. Vai compartilhar a tela aqui com vocês. De novo lá. Pessoal, são cinco dicas, tá? E a primeira dica, vamos direto ao ponto. Estude fora do horário de aula. Isso é muito importante. Porque você pensa bem. Você está tendo aula com o seu professor particular. Você está tendo aula na sua escola. E durante a semana, o tempo de exposição com o idioma é muito pouco. São em torno de duas horas, eu acredito. Então, é assim, você tem que ter uma outra atitude frente ao ensino. A aula é importante, mas durante a semana você também tem que praticar. Você tem que ter essa disposição de durante a semana ir atrás do conteúdo. Aprender um idioma tem muito mais a ver com você também ir atrás daquilo que você está estudando. Né, Júlia? Sim, essa dica também é muito importante para... Para seguir um pouco como um poliglota, de verdade. Porque quando você busca um pouco de dependência, você acaba aproveitando mais. E isso de estudar fora do horário é muito importante também, porque você precisa de tempo com o idioma. Ali o tempo são o quê? Provavelmente duas horas, três horas por semana que você tem com o seu professor, né, tutor. Mas você precisa de muito tempo com a língua para desenvolvê-la bem. Então, esse tempo extra que você passa é muito importante. É, eu diria que ele é essencial. Se vocês derem uma olhada nas pessoas que são bem-sucedidas, as que aprenderam uma língua, duas ou até mais, essas pessoas nunca esperam que o conteúdo venha até elas, né? Elas vão sempre atrás. Elas têm uma, digamos, uma atitude mais ativa em busca do conteúdo. Então, isso vocês têm que fazer mesmo, pessoal. Duas horas por semana, uma hora e meia por semana, três horas não é o suficiente. Tem que ter uma atitude diária de exposição ao idioma. Beleza? Conselho número dois, vamos ver. Esse é muito, muito importante. Não tenha medo de errar. Quando nós estamos fazendo aula, eu já tive aula também de idiomas, né? E às vezes dá aquele medinho, assim, de, não sei, errar, de não fazer todas as perguntas que você quer fazer, que você deve fazer, mas não fique com dúvidas. Não tenha medo de se expressar, de tentar, que é assim que você vai evoluindo, né? É, e é engraçado isso que você falou, Júlio, porque a maioria dos brasileiros, eles têm muito medo de errar. Eu percebi isso em mais de dez anos, dando aula de idiomas, né, que têm muito medo de errar. Pessoal, não é o local, não é o momento. Isso não precisa ser uma frustração, não precisa ser algo tão pesado. Porque, realmente, você está na escola, você está tendo aula com o seu professor, o momento de errar é aquele. E o erro pode ser o mais clichê possível. Ele é seu amigo e ele faz parte do aprendizado e ele é normal. Não importa o seu livro de inglês. É assim como o professor, né? O professor está aí para te ajudar, para te julgar, então, não precisa ter esse medo todo, né? Não precisa, realmente, porque, enfim, você está nesse processo de aprendizagem. Você só vai conseguir, realmente, progredir. Você percebe, puxa, eu errei aqui. Tá, vamos absorver esse erro e vamos tentar. Não importa o seu livro de inglês, você vai cometer isso. Eu acho que isso é normal, ligou em qualquer outro idioma. Mas, enfim, o professor está lá para te ajudar, realmente, realmente. Então, tenha isso em mente, muito importante. Vamos para o terceiro exemplo. Aquecimento, eu adoro, eu adoro essa imagem, gente. Muito bom. Pessoal, essa dica, ela serve muito, muito mesmo. E é uma coisa que eu acho bastante específica. Antes da sua aula de inglês, francês, qualquer idioma espanhol, é importante, uns 10 minutos antes, você já procurar ouvir alguma coisa naquele idioma, você já treinar, rever um pouco da lição anterior, isso 10 minutos antes. Por quê? Porque, senão, você vai levar muito tempo durante a aula para conseguir esse aquecimento. É a mesma coisa que você estivesse, por exemplo, praticando um esporte. Vai fazer academia, alguma coisa. Você tem que ter aquele aquecimento. Senão, durante a aula vai ser seu motivo, seu tempo de aquecimento. Então, é muito importante esse momento. Sim, sim. Praticar um pouquinho antes, às vezes, pode te economizar muito tempo, né? Sim, boa, Juiz, boa. Altamente aconselhável. Aqueça, pessoal, 10 minutos antes. Não deixa para, na hora da aula, você começar a engrenar o seu inglês, o idioma que você está aprendendo. 10 minutos antes vai te ajudar muito em questão de produtividade durante a aula. Faça isso. Faça isso. Quarta dica, muito boa. Conheça seu professor ou escola, instituição, né? É muito importante você pesquisar antes sobre o lugar ou sobre o tutor que você vai ter. Saber quais são as recomendações, né? Qual é o papel dessa escola, o que ela busca, o que ela tem para te oferecer, ou mesmo o professor, né? A formação que ele tem, a capacitação que ele teve, né? Até chegar ali, para te instruir. E essa é uma parte muito importante. Isso cabe também ao aluno, né? Pesquisar sobre isso, pesquisar sobre o professor, sobre a escola, enfim. Legal, Júlio. Você mencionou isso. Vai muito também do aluno de fazer uma pesquisa, né? Porque, pessoal, às vezes você pode estar num esquema em que você simplesmente não está progredindo por falta de ter feito essa pesquisa antes. Então, eu acho muito importante. Quem que é essa escola? Esse professor, será que ele tem formação na área? Será que ele realmente se preocupa em oferecer um bom serviço? Será que é de qualidade? Procure outras pessoas que tiveram aula com esse professor, com essa escola. Veja, no caso de ser uma escola, vá na escola um dia, participe de uma aula demonstrativa. Veja se os alunos, eles falam inglês nessa escola. Ela pode ser uma coisa muito óbvia também com relação ao seu professor, mas certifique-se de que seu professor fala o idioma. Isso pode ser muito óbvio, mas economiza muito em questão de dor de cabeça, em questão financeira. Então, procure saber o histórico desse professor e dessa escola que você vai oferecer o... Enfim, aos quais você vai oferecer o serviço. É essencial fazer isso. Tem também a questão da especificidade, né? Porque a maioria das instituições, elas são focadas em alguma coisa. Então, por exemplo, tem escola que é mais empresarial. Se você quer passar as férias em um lugar, se você quer viajar ao mundo, não faz muito sentido você aprender inglês ou aquela outra idioma, né? Naquela escola que é focada em uma coisa que você não vai utilizar muito, né? É, aquilo vai ser aproveitado. Então, a pessoa, a dica é essencial. Não, tem razão. Vale a pena fazer essa pesquisa, sim. E a última dica. Aproveite o suporte da escola, do professor. Pessoal, eles estão lá para ajudar vocês. Aproveite o tempo do seu professor durante a aula para fazer perguntas. Sempre que você tiver alguma dúvida, procure também perguntar para o seu professor o que ele pode oferecer em termos de aprendizado. Ah, professor, qual site você pode me indicar? Qual tipo de atividade eu posso fazer para melhorar o meu inglês? No caso da escola, veja se a sua escola tem um plantão de dúvidas. É muito importante ver se a sua escola fornece uma coordenação pedagógica que está lá para te auxiliar também. Então, é muito importante, como o professor sabe, em tese, o que você tem que fazer, procure tirar informações dele. Professor, qual site você viu para conseguir aprender inglês, para pronúncia, para escrita? O que você aconselha? Então, aproveite esse momento que tem o seu tutor, o professor lá e pergunte para ele. É muito importante. É, nunca se esqueça que o seu tutor também, ele aprendeu aquela língua, né? Então, ele sabe os caminhos que são aconselháveis, que são melhores, né? Para você desenvolver. Eu acho que o mais importante é que você tenha a oportunidade realmente de ir em busca desse conhecimento. Isso precisa estar no seu dia a dia. Não espere o professor te entregar o conhecimento. Não espere sempre que ele vá te indicar o que estudar. Vá atrás. Tem que ter uma atitude mais ativa nesse sentido. Sim. Josi, quer acrescentar alguma coisa? Você acha que já está bom, né? Está bom. É muito importante, né? Porque, às vezes, as dicas podem parecer um pouco óbvias, mas fazem muita diferença, né? Principalmente pesquisa, essa é mais ativa, né? São coisas que funcionam mesmo. Realmente, realmente. E, pessoal, a gente queria agradecer demais vocês terem visto esse vídeo. Se gostaram... Essa é a minha parte de blogueirinha. A little blogueira. Compartilhem o vídeo. Compartilhem. Se inscrevam no canal, se vocês estão gostando do conteúdo. Na próxima parte desse vídeo, nós vamos ter algumas dicas para você, que é professor de idiomas também. E quer melhorar sua aula também. Tranquilo? Obrigada, gente. Até isso, né? Pessoal, muito obrigado. Se cuidem. E até a próxima. Valeu, Josi. Bye, guys. Valeu. E aí E aí